Tu joga pra trás, tu costa em costa DJ do baile te sarra piranga DJ do baile te sarra piranga Fique bebê, bebê Tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Fique bebê, bebê Tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Que maravilha, mas que delícia Quando elas vê a tropa passando A xereca pisca Esse é o W7 Martins É o cara que tá conhecido pelos quatro cantos da cidade do Rio de Janeiro Que maravilha, mas que delícia Quando elas vê a tropa passando A xereca pisca DJ do baile DJ do baile Que sarra piroca Tu joga pra trás Tu costa e encosta DJ do baile Que sarra piroca DJ do baile Não fique bebê, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Não fique bebê, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Que maravilha, mas que delícia Quando elas vê a tropa passando A xereca pisca DJ do baile DJ do baile DJ do baile Que sarra piroca Eeeh W7 Martins Aperta o play Aperta o play DJ do baile Que sarra piroca DJ do baile Que sarra piroca Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Que maravilha Mas que delícia Quando elas vê a tropa passando A xereca pisca A xereca pisca DJ do baile Que sarra piroca Que sarra piroca